Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Donkey Kong Country, no troca-troca, onde nós estamos aqui em Donkey Kong Country 3. Nós estamos acho que no último mundo de todos os jogos. Ah, é a fase do relâmpago, Marquinho. Eu lembro dessa fase. É, essa fase. Eu lembro dessa fase. Acabei de lembrar e me deu um déjà vu. Aquele que... Terrível. Me deu um déjà vu terrível. Como que eu fiz isso? Mas primeiro uma palavra do nosso patrocinador. Esse vídeo é um oferecimento de café com chapes. É o mesmo chapes, só que com mais café. Aqui você encontra como derrotar ele dos quadros de um guia rápido. Obviamente, não é o melhor guia que você vai ver na sua vida, com certeza. Mas é interessante. Eu fiquei feliz com o resultado desse negócio aqui. Então clique no link na descrição e veja o guia rápido de como derrotar Elite 4 e Pokémon FireRed. Porque esse é o jogo que eu não falei do jogo. Falei sobre o conteúdo e não falei do jogo, mas é verdade. Então clique lá você e é isso aí. E o chapes, patrocinou o chapes. Porque eu sou amigo de mim mesmo. Yeah. Mas é, me deu um déjà vu terrível essa fase aqui. Legal que o save tá logo após a fase, né? Ok. Ah, você. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus do céu? Vamos lá. Ô amigo, venha. Sai. Ok. O senhor vai atacar, menino. Ok. Dá pra gente tentar atacar ali. Não consegue muito bem. Por que eu tô apertando já pro lado? Eu já apertei pro lado ali, doido. Tô doido. Tô doidão, maluco. Doidão. Doidão, maluco. Doidão. Totalmente doidão. Sem nenhuma vida pra ficar brincando com esses negócios aqui. Bom, o bom é que... Pelo menos... O bom é que, pelo menos... Pelo menos a gente salvou. Então, tipo, isso aqui... Bli... 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 Deixa eu ver, bli... Deixa eu ver... Bli... 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 Eu só vei pra afrontar o chefe. Aí a gente vai passar pela salinha do chefe apenas. Ó lá. Ó meu Deus. Roubo do Donkey Kong. E já muda. Pra essa aqui. Terrível. Vamos tentar não pular aqui, né? Ótimo. Eu não lembro qual que era o esquema dessa fase aqui. Eu lembro que eu não... Não gostava dela. Só isso que eu lembro. Lembro que eu definitivamente não gostava dessa fase. Eu não gostava nem um pouco dessa fase aqui. Odiava essa fase aqui. Com todos os meus âmagos. Certo? Certo. Com calma agora, né? E tipo... Onde você... Onde você sofre... O raio... É... Eu ia falar. Onde você sofre o raio? São lugares específicos? Talvez sejam. Talvez sejam. Ou é onde eu tô andando. Não sei. Exatamente. Não sei qual que é a... A bagaça. Só sei que eu não gosto... Nem um pouco... Dessa fase. Se eu ficar na água, se eu não me engano, eu tomo... Eu tomo dano também. Não tomo. É. Não. Ó. Tô numa concentração... De certa forma... Isso chega a ser... Inimaginável. A mesma coisa que eu fiz no começo. Nesses meses eu consegui. Que bom que eu peguei o meu da fase, pelo menos. Ok. Voltamos aqui. Ah, você. Sai. Só sai. Não. Loop lights. Eu vou salvar no outro mundo. Salvar no primeiro mundo. Vamos salvar no primeiro mundo. Vamos lá. Eu posso fazer isso? Ninguém me impede. Vamos salvar. Salvar. Vamos salvar. Vai que essa última fase... Aquela fase lá é a desgraça. Vamos salvar. Por que não, né? Por que não? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. É só enfrentar esse rapaz. Já ganha já um... Tô com oito vidas. Mas eu não confio no meu... No meu potencial. Então... Né. Se o senhor é o primeiro chefe. Acho que é uns quatro hits só. Tá de boa. Exatamente. Aí. Pronto. Pronto. Então a gente garante. Pelo menos a gente garante. Garantia é sempre a chave da vitória. Certo? Certo. Cheap Caverns. Vamos embora. Agora sim para... Loop Lights. Eu disse que... Eu disse que eu não lembrava. Da fase. Uh. Vamos já, né? Por favor. Eu vi que veio um rainho. Eu fiquei com medo dele. Como que me acertou nessa abelha? Isso é roubo. Isso é roubo. Uh. Ok. Isso já pegou ali o bichinho. Cuidado. Cuidado. É. Tem que tomar cuidado ali também, né, filho? Se eu ficar com o barril aquele... Isso aí, destruiu o barril. Ótimo. Ótimo. Não vou ali, não. Deixa eu já, né? Garantir o meu. Beleza. Vou fazer o seguinte. Pelo menos... Se eu garantir... Que jogada de mestre! Aqui. Ela fala na jogada de mestre. Fala a verdade. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. A sério que eu não... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não! Tudo bem, não! Essa fase dá um negócio. Dá uma palpitação. Eu não tô acostumado com esse tipo de palpitações. Aí, ó. Pou! Boa. Isso aqui é bom. Isso. Destrói ali. Tá, ele não destruiu. Eu fiquei com muito medo ali agora. Um! Ah, tá. Ok. Essa fase. Os bichinhos pulam junto com você, não é? Eles pulam junto com você. Isso aqui é uma... A mecânica é que você tem que ficar meio esperto. Porque sim, eles pulam junto com você. Ok. Aqui os inimigos aparecem no escuro, né? É aqui eles aparecem no escuro. Olha a música, gente. Ok. Como eu disse, eu não... Eu não confio muito. Eu perdi o K. Ahn... Eu não tava enxergando nada ali. Meio da fase. Ótimo. Ótimo. Vambora. Isso. Não vou nem tentar pegar ele, não. Deixa quieto. Deixa quieto. O rapazinho se suicidou, CC. Ali. Ah! Boa. Por que eu tentei pular? Kikar. No caso. Foi uma escolha infeliz. Já vai já, filho. Já vai já. Fica aqui já, ó. Aqui. Boa. Uhul. Pega o N que não precisa. Opa. Pega esse aqui. É, ele dá água. Você tá na água, você já toma ali. Acerta ali na frente. Isso. Por favor. Porque às vezes ele acerta na frente, às vezes ele acerta um pouquinho pro lado. É uma... É uma coisa de louco. Ok. Essa fase é terrível. Disse várias vezes isso. Quem é que gosta dessa fase? Eu não gosto dessa fase. Ninguém gosta dessa fase. Pelo amor de Deus. Ninguém gosta dessa fase. Vamos lá. O Raio foi embora. Que bom. Aí, me acerta. Eu só acredito. Se quando estiver chovendo ou não, entre na água. Todas as vidas que eu acumulei até agora. Todos esses anos nessa indústria vital. Estão indo pra cá. Cadê? Só. Ah! Poder. Esqueci. Até quando eu faço certo, eu faço errado. Que desgraça. Eu vou morrer ali de novo, aliás. Certo. Oxe, um bicho aqui. Eu nem tinha visto ele. Pega. Esse pulo foi muito ruim. Eu acho que era ali que a... O bagulho. Tá. Uhum. 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 Eita. Agora eu me lasquei, hein? Bom que os olhinhos ficam, né? Pelo menos nessa fase aqui, como eu disse. O negócio fica aparecendo. Ô, amizade. Como assim? Os olhinhos aparecem. Aí aqui lascou, hein, tio. Que eu não enxergo. Ô, meu Deus. E o cego. Eita. Que aquele rapaz que tá atacando coisa. Rapaz que tá atacando coisas. Ok. Opa, que isso? Ah, banana. Ok. Ok. Ah! Ah! Você viu que tinha um infeliz do final da fase? Você viu que tinha um infeliz do final da fase? Platform Perils é a última fase do jogo. Tem uns bugs muito loucos pra você passar essa fase aqui. Bem louco. Eu não lembro de que era pra você pegar aquele bônus. Eu lembro que era uma plataforma aqui embaixo. Ah! Caramba, eu tô me assustando com essas trocas agora. Tá, o DKC2 talvez não fique por último ainda, hein? Preciso passar a fase da corrida. Porque, se eu não me engano, é a fase da corrida, não é? Se eu não me engano, é. Se eu não me engano. Boa! Tudo bem pra mim. Parabéns. O que tem aqui embaixo? Morte! Qualidade. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Qualidade. Acho que eu tenho algum problema. Literalmente. Pegou meio... Como assim? Pegou o primeiro e o segundo. Mas não pegou o ter... Não, pegou o primeiro e o terceiro, né? Não pegou o segundo. Explosões. A gente vê por aqui. Boa! Boa! Ok. Tá, eu sei que aqui vai ter um Sonic. Vem, Sonic. Ó, não. Ok. Outro Sonic. Tudo bem? Uh! Se vá, se... Uh! Tem vocês aqui também. Legal, hein? Que bacana, hein? Tá. Tá, vamos lá. Vamos passar a fase normalmente. Boa! Vou ficar com esse negócio aqui. Porque eu lembro que essa aqui, ela é... Não é difícil. Mas ela tem os seus pontos-chave. Eu lembro que utilizar o DK é o melhor ponto-chave, aliás. Porque tem uns inimigos grandes. Depois... Simplesmente me joguei. Foi simplesmente uma jogada de... Simplesmente... É, não quero mais, né? Boa! Tá, vamos lá. Concentracion. Ativamente. K! Ok. Eu lembro que se eu morrer pro chefe final... Se eu não me engano... Eu volto... Nesse chefe daqui. Porque ele não tem checkpoint... O final. Se eu me lembro bem. É, eu ouvi o seu safado. Eu falei que eu ia morrer aqui? Ai, não. Tem quantas fases ali atrás? Três? Duas fases que eu talvez tenha que refazer. Não, não vou... Será que eu posso simplesmente sair do mundo? Na verdade, eu posso sair do mundo, né? O animal. Posso simplesmente sair do mundo. E é isso aí. Cadê o raio? Matar a abelha aqui. Eu vou matar esse aqui, tio. Obrigado. Obrigado. Ok. Como é que você faz o negócio daquele ali? Meu amigo. Uh! Agora vai ficar os dois. Não, ficou os dois ali. Acerta aqui. Acerta aqui na frente. Aqui, ó. Acerta esse infeliz aqui. Não, não vai acertar, né? Tá bom. Vambora. Opa. 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 Tadinho aqui agora. Não dá nem tempo de reação, porque eu já fui e já apareceu. Quantas vezes eu tô? Dez vidas. Tinha um monte de vida. Eu só estou com dez vidas. Toma cuidado aqui, né? Não ser acertado. Pela hitbox bugada. Com. Ótimo. Deu, deu certo essa. Eu sinto um pouco de sorte nessas... Nessas aqui agora, hein? O que eu tô sentindo que é muita sorte aqui? É mais sorte do que habilidade essa fase aqui, hein? Eu pulei. Bem na hora. Ok. Ah! Eu não vi você. Isso foi um legítimo susto. Eu não vi esse rapaz. Tá certo. Tentar não perder nossos, né? Macaquinhos no primeiro e segundo. Pra gente ter alguma chance depois. GOOOOOOOL! Tudo bem. Cara, eu tô jogando muito mal essa fase. Ah! Essa fase! Tá. Bom aqui, pelo menos. Não! Tudo bem, não... Chega a ser... Não é difícil. Ah! Eu não vi você. Morte! Ah! Ah! Ué! Eu ouvi o seu safado. Aguarde, por favor. Aguarde, por favor. Amigo! Uh! Amigo! Amigo! Uh! Tá, vamos lá. Olha pros dois lados. Antes de atravessar a corda. Muito importante. Tá, tem mais gente aqui agora, né? É lá. Tem um safado. Dois safados. Também. Aham. Ótimo! Bom! Como que faz o bug do... Tem o bug do rapaz aqui. Boa. Alguma coisa... Acho que eu tinha que tomar um dano aqui atrás, né? Pra falar a verdade. Eu tinha que tomar um dano ali atrás. Pega aí. Fazer assim. Eu estou sentindo o quê? Tem coisa errada aí, meu irmão. Ok. Toquei Kong. De que? Toquei Kong. Ok. Laralara... 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 Sabe que você podia rolar no... Nos armadilhos aí? Descobri isso agora. Meio da fase. Agora o negócio começa. Agora que o negócio começa. Porque agora todas as plataformas... Eu não peguei o... Todas as plataformas tem um inimigo. E mais pra frente... Você tem uns inimigos... Que você não consegue derrotar... Se você não estiver com um DK... Ou um barril. Então tipo... Você tem que... Aqui já é uma sacanagenzinha... Já... Da boa, né? Colocar esse rapaz ali. Essa fase aqui... Me dá trabalho. Vambora. Tenho medo da fase, né? Vamos lá, tio. Vamos ver se eu consigo fazer o seu bug. Tem um bug pra você passar aqui... Essa fase. Aqui, você faz assim... Aí você vai embora. Não deu certo. Eu não sei fazer o bug. Simples assim. Eu acho que se eu não ganhar a corrida... Eu meio que eu morro. Então meio que não é bom... Tipo, morrer. Se é que você me entende. Desce. Desce. Poderia ir pelo caminho... Pelo caminho crítico ali... Mas eu não vou... Não vou ficar me arriscando muito... Porque eu já tô já... Com um hit só, né? Então já meio que já... Perdeu nossa oportunidade de... Fazer as coisas certas. E fazer as coisas certas. Ok. Ok. Uhum. 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 Olha ele aí, ó. Eu não lembro como é que faz esse bug. Acho que tem que tomar dano... Eu tenho que tomar o dano e... Como que fala? Tem que tomar o dano antes da corrida começar aqui, ó. Aí. Aham. Aham. Ladrão. Pronto. Agora a gente pode fazer isso aqui com muita calma. Ai, ai. Podemos fazer isso aqui com uma calma. Top. Agora nada é chutar e correr. Só habilidade. Oh, céus. Agora é só na habilidade. Só falta agora a habilidade. Muito bem. Ô, amigo. Assim não, hein. Oh, céus. Eu me... Eu me coisei. Caramba, já tá 23 minutos. Eu preciso sair desse... Tá. Próximo episódio. Mais do que com o Icautrinho do Troca-Troca. Obrigado por assistirem. Valeu e falows. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho